E aí, rapaziada, é Coelho aqui. Sejam bem-vindos a mais o Cinema dos Memes. E antes, eu tenho que te dar o contexto, porque eu estou com o Fênix aqui. Oi, Fênix. Oi, galera, tudo bom? E ele vai fazer uma cirurgia hoje às 19h no olho, certo, Fênix? Certo, eu estou de jejum há 8h já, porque eu estou morrendo, não posso beber nada, nem água. E, pelo amor de Deus, alguém me alimenta. Então, se você está vendo isso daqui, eu acredito na teoria do buraco de minhoca, que é qual? Se você mandar uma energia no futuro, pode ser que ela volte e ajude o Fênix agora, no momento dessa gravação. Meu Deus do céu. E, inclusive, papai do céu falou que 50 mil likes a cirurgia dá certo. Eu preciso, pelo amor de Deus, me dar 50 mil likes, por favor. Também estamos aqui com a Bru. Oi, Bru. E aí, gente, suave. Mas, brincadeira à parte, a cirurgia é tranquila, vai dar tudo certo, meu amor. E bom, rapaziada, vamos ver meme, aquilo que vocês vieram fazer, estão prontos? Vamos, Dália, vamos, Dália. Só para saber, tem descrição audiovisual nos próximos memes, porque daqui para frente eu não vou conseguir enxergar direito. Isso é uma coisa importante, está vendo? É inclusão, vamos trabalhar nisso. Inclusive, você viu que o Kerb até mandou uma cartilha aqui, mas isso daqui não entra no caminho total. Nossa, o que é isso? Aceitação e enfrentamento da cegueira. Que aqui é tipo uma cartilha para a gente entender quando você ficar cego. Nossa, eu não... Ladrão, perdeu, perdeu, já era, me passa tudo, ou eu atiro. Eu, raposo, não pegue, ladrão. Esse macaque, ele é tão bom. O ladrão triste, tendo que ir em boca. Não! Alguém mais se identifica com isso daqui, mano? É importante. Eu já vi que eu não vou entender nada. Sim, exatamente assim, exatamente assim. Nunca está bom. Bom, eu percebi que eu estou assistindo a dublagem da Pepa errada, velho. Pondre uma marca na arena cada vez que pensa em sexo. Temos que pedir ajuda. O cara, em 10 segundos já marcou duas vezes. O que é isso? Meu Deus. Treinamento importante aqui do pack do Mike. Médio. Ó, Médio, ó. Mas que você é bom, hein? Então, eu fui treinado desde sempre, esviado de bola, dando um buraco. Inclusive, eu e o Fênix trocando meme ontem, a gente compartilhou um que entra nessa mesma vibe. Mano, como era bom esses vídeos de Minecraft. Olha isso, bro. A gente pega aquela galinha aí e voa nela. É, se a gente pegar sua cabeça e bater na parede, o que acontece? Eu acho que não faz um barco. Ele fala num ódio. O que é isso, velho? Foi o primeiro que é isso dele? Ah, eu falei que é isso. Ih, começou as contagens. Ô, o Fênix tá puto que agora estão levando para os vídeos dele e contagem de que é isso. Véi, eu fui ler os comentários e ele falou, nossa, o Fênix só fala que é isso. Eu nunca falaram isso na minha vida. Nunca tinham comentado isso. Pera, pausa, pausa. O Kerm mandou meme. Kerm mandou meme. Meu Deus do céu. Compare-se, semiprodutor feminino útero com a cabeça do satanás. Não confiem. Parece, hein? Tá vendo as coisas que o Kerm me manda? As que eu mando para ele muito mais de boa. Olha só essa garota de modelo do rosto da Ashley. Minha namorada. Minha namorada. É o Fênix aqui. Não teve nem esforço. Aí, o maluco, eu queria ser amigo, mano. Posso me caçar a boca assim? Eu tô poderes autoritários. Aí, eu só me... Boa, boi, encosta o negócio, encosta o negócio. Eu encostei. Aí, não tem o que dentro da sua boca. Aí, eu só tenho back. É que, senhor, só tem back. Ele tem o que, boi? É que, senhor... Entendeu? Aí, eu... Que isso? Ai, cara... Nossa, mano, esse cara é muito foda. Esse cara é sensacional. Esse cara é incrível. A piada é 4 de 10, mas ele é 10 de 10, velho. Mano, ele fica muito bom. Sejam bem-vindos à nova moda do TikTok. Quadrobistas? O que é isso? É quem anda de quatro patas. Nossa. Ai, tá brincando. Meu Deus... Calma, isso não é meme? É não, é a nova moda do TikTok. A galera que anda de quatro. E se você for iniciante, que nem no skate. Dá um olhinho menor, assim, vai aumentando, tá ligado? Ó. Pega. Mano, por que isso existe? É real? É um nicho, tipo, real, tá ligado? É, não. Real. É real e, tipo, tem a galera que leva no lifestyle meme e gosta. Será que tem campeonato disso? A galera fica pulando as cobracias lá. Eu nem sei falar isso. Bruno, não é competição, é estilo de vida. Ela, meu marido saiu da cadeia, mas já falei que tô com você agora. Eu, automaticamente. Sim. É porque você já pegou aí de cara que anda a cadeia, Fênix? É, eu não consigo pegar nem mulher. Eu criei esse meme, tá? É só um vídeo, aí eu fui lá e dei uma legenda boa. Deixe uma luz acesa. O que a minha mãe vê. Ah, vamos lá. Vou julgar. Sócio do Enel. Outro que eu criei. Hoje eu tava inspirado às 9h52 da manhã. Eu com seis anos em um elevador. Michael Jackson stole my earphones. Meu Deus, eu ficaria com medo, mano. Todo mundo olhando, velho. Eu acho que eu descia do bagulho, mano. Do elevador? Fora do andar? Foda-se. É. Por isso o cara coloca aquela porra de placa de burro lá. Verifique-se o mesmo encontro no andar. Foi uma crítica, essa aí. Foi uma crítica, essa aí. Foi uma crítica. Ponto de vista. Você está tendo um pesadelo, mas dormiu com a cal aberta. Se negar, eu sei que é mais experiente do que eu. Eu fiquei com a mulher ontem sem preservativo. Eu comprei a pilha seguinte, veio duas. Aí eu tomei uma e ela tem que tomar outra pra não ter menino. Como é que funciona isso aí? Eu não entendo muito, não. Meu Deus, ele tomou. Tem muitos momentos, né? Não vou acabar com a mão. Ah, govila. E zero, a luz que tem que tomar é ela. Ela toma uma e com nove horas depois toma outra. Mano, o sonho fica voltando. O cara está vivendo coma. Meu Deus! Acorda desse coma, por favor, velho. Acorda do coma. Nossa, isso é assustador. Ô, pisquei o cu aqui, ó. Pisquei o cu, ó. Acorda do coma, Fênix. Já fazem cinco anos. Mano, isso é tenebroso, ok? Mas tudo bem, vou deixar passar. Nossa, tomara que eu morra hoje. Bom, eu estou com dó do Léo. Léo, estou do seu lado, tá? Quanto você acha que você vai tirar na prova? Leonardo, hétero. Acho que eu vou tirar cinco. Neto Filosofia. Meu Deus! Cinco. Quanto você tirou na prova? Três. Tadinho, Leonardo. Aí eu chegava e falava assim, meu pai, me vê um real. Era um real, né, mano, antigamente? Me vê um real. Aí, às vezes, meu pai me dava 50 centavos. Aí, eu comprava aquele loló. Ó. O cara é sábio. O quê? Onde ele achou loló por 50 centavos? É mesmo, Bruno? Quanto que tá? A sommelier de loló. E aí, gata, manda foto do cu. Pronto. Pronto, muito bom. Tá bom. Ah, rapaziada. Eu não vi o vídeo do Diego de 45 minutos, senão eu vou saber o final. Eu só achei muito boa essa imagem. A nova da Kineshan. Ah, eu não sei se eu vou ter coragem de ouvir. Do nada. Me falaram que o Nia é irmão. Nossa, mano, nossa. Que doce, gostoso. Parece seu marido, hein? Que isso? A cara dela no final. Mano, certeza que é a Bru mais velha. Eipa. Meu Deus, eu tenho medo de como eu vou envelhecer, mas nas piadas ruins que eu vou fazer. Tá, porque você nunca pode dar petisco pros seus bichinhos de animação, tá ligado? Por favor, nunca feed esses popsicles a seus pets. Olha o que eles fazem com o meu cat, Ollie. Nossa. Tá vendo, gente? Porra, mano. Por que eu espero coisa séria? Por que eu ainda espero, velho? Minha mãe, se você tirar nota ruim, o chinelo vai cantar. Eu tiro só notas boas. O chinelo que tinha o sonho de ser cantor. Não. Meu Deus. Não. Não cantou. Nossa, eu tô triste pelo chinelo. Vamos de tortura. Chegou a hora. Hora dos memes da Bru. Ah, não. Por favor, acorda do coma agora. Eu só quero acordar do coma. O que você tá fazendo aí? Não tô conseguindo resolver sua conta. Não é fácil. Faz isso. Aqui, ó. Seis é menor que nove. É. Então você corta o um. Põe o um aqui, ó. Tem que chegar no terceiro agora pra ajudar. Podia cortar pra ir, tipo, todo mundo lá atrás deles, tá ligado? Uns docinhos depois da mó fome. É. Vou pegar uma dessa Ana Maria pra mim. É bom. É gostoso. É bom. Quer uma também? Não, eu prefiro o outro, o pingolinho. O que? Pingolinho, pô. Qual que foi? É esse aqui? É, pô. Pingolinho. Nossa, é pingolinho. Porra, me amarrou um pingolinho de chocolate. Que isso, hein? Mano, é a mesma vibe do Chiba com Lolo. Eu vou pegar boxes pra mim. Olha lá. Oh, faca de slime. Ah! O cara entrou no RP real, mano, ele até gritou. Quando você ver, será tarde? Tá. Meu Deus, por que que tem um cara ali, velho? Por que tem um cara ali em cima? O que que é isso? Pensei a mesma coisa. Eu levei um tempo. Eu levei um tempo. Ontem eu tava tirando óculos, aí eu comecei a ver os negócios borrados, me bateu uma tristeza. E você ficou triste? Você se apegou a ser cego? É porque minha vida é essa, entendeu? Então, tipo, é muito estranho eu pensar que, tipo... Não faz. Foda-se, você tá me arrumando assim. Mas é simples, caralho. Então não faz. Nem eu vi tal médico apontou uma arma, falou... Vai, caralho! Porra. O Kerb é o pior, ele chegou pra mim ontem. E, velho, imagina você tá fazendo medo, a cirurgia cai, a energia, o laser queima toda a sua cara. Eu falei obrigado, Kerb. Ele assistiu muito premonição, mano. Bom, rapaziada, com essa a gente vai se despedindo aqui, que é falar tchau, Fênix. Tchau, gente. Me dê boa sorte na cirurgia e clica no like pra tudo dar certo. Beijão. Tchau, gente. Esquece de bater a meta aí, se quanta mil, né? Senão a cirurgia dá errado. Nossa, que horrível. É muito bom que eu já vou ter feito a cirurgia, tá ligado? Deixa eu ver, então... E, bom, rapaziada, Lucas Marangon, ele mandou aqui, finalmente chegou a minha vez depois de uma eternidade. Muito obrigado por alegrar o meu giz, fazer o suíco em tanto mesmo engraçado. Acompanho o coelho desde eu matei formiga. No vídeo que ele tá no pad, mano, olha aquele vídeo que eu enfio o pé no vaso, velho. Mano, pior que eu faço isso até hoje, inclusive minhas unhas caíram, tá? Não faz, tá? Entre outras coisas, sempre foi bom desde aquela época e continua sendo. Quero que você saiba, eu gosto muito de você, muito obrigado por sempre melhorar meu dia. E agora, um abraço pra Bru, pro Fênix, pro Kerby, que está na luta por um romance. Observação, o pai tá milionário, ele avaliou nosso vídeo aqui, ó, e ganhou 94 centavos. Lembrando, 50% é pra nós, mandando pix. E, bom, bebê, muito obrigado, eu que agradeço. Valeu por me acompanhar tanto tempo, espero que continue. Toca aí, igual, espero também que você continue enxergando, meu grande amigo. Tomara, muito obrigado. Tamo junto, gente. Ih, leva a Eva pra passear, tchau. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você.